Fala galera do YouTube, beleza? Decadência na área com mais uma gameplay pra vocês Estamos aqui de novo com o Yu-Gi-Oh! do L-Links Como eu tô upando essa conta aqui, ao mesmo tempo que eu faço vídeos, eu não faço ideia do que vai acontecer hoje Então, roda a vinheta Então pessoal, vamos iniciar aqui, vamos ver o que nos espera aqui nas missões Aqui temos que vencer uma luta aqui, no mundo de duelos Então vamos escolher um personagem aleatório do mapa mesmo E vamos lá Colocar aqui pra duelar Vamos lá, vamos começar aqui, a gente joga em segundo lugar Isso é sempre bom pra saber quais são as cartas que vêm Com as cartas legais aqui na mão Pra quem não sabe, o jogo tem uma opção aqui Uma ferramenta de controle automático Então vou colocar aqui pra controlar automaticamente E vamos ver aí, computador contra computador Deixa que o computador faça aí nosso trabalho Sem ter que pensar muito Beleza, o computador aí arrepiou Vamos lá, vamos pegar aqui nossas recompensas Vamos ver se realmente a gente passa de fase agora Quase subimos de nível Recompensas, 300 de ouro Beleza, vamos lá Missão Passamos Missão da fase 8 Subimos de fase Estamos na fase 9 Beleza, Andarilha aparecerá agora em diante Caraca aí, coisa nova pra gente O Andarilha é um duelista mergulhado em lendas Envolto de mistério Que aparece raramente no jogo Ele desafiará você para duelos com condições especiais Mas dependendo do resultado do duelo Você pode obter mais pontos de experiência que o normal Se você tiver oportunidade, não deixe desafiar o Andarilha para duelar Está aparecendo o mundo Assim que você alcançar uma certa fase Legal, então vamos ver se ele apareceu na tela aí Aqui tem mais algumas missões Para a gente alcançar a fase 9 Use card de magia 3 vezes Destrua 3 monstros em duelo Vença 6 Mundo de duelo Jogue um duelo Contra um Andarilha Opa, vamos atrás disso Vamos ver se a gente passa de fase ainda Bora lá Vamos ver se ele já se encontra aqui na tela Ah, aqui está ele Então vamos lá Vamos tentar derrotar esse cara Pelo jeito Não vai ser nada fácil Aqui está o Andarilha Vamos ver o que ele tem na mão dele Pô Segundo lugar Maravilha Sempre bom quando a gente enfrenta o oponente Que a gente não sabe do que é capaz Caraca, mano Agora ferrou O cara já começa com a... Putz Aqui vem uma carta boa Não é possível Eu não consigo lançar nenhuma das duas Já vou tomar um pau já Não é possível Caraca, se eu conseguir invocar um dos meus monstros Já começo Caraca, que surra Confiar no coração das cartas agora Tem que vir alguma coisa boa Ou a gente vai perder essa batalha Ha, me ferrei Não, não é possível É, perdemos a batalha Muito fácil O Andarilho Requer condições especiais Isso aí faz com que a gente se ferre Já vem com carta muito forte Ele não vai perdoar Vai arrebentar É, acabou É, acabou Levamos uma surra do Andarilho Uma bela surra Não consegui fazer nada contra ele Que surra Uma surra incrível Mas deu bastante experiência Mesmo perdendo A gente ainda recebeu 60 gemas Olha, muita experiência ali dá Caraca Se tivesse cartas boas É, vamos lá Conseguimos concluir uma missão Por enfrentar ele E aqui ainda temos algumas coisas Usar card de magia Ainda falta duas Vencer Vamos lá Vou completar pelo menos a missão Como podemos ver aí O Andarilho Sai fora da tela Você tem uma oportunidade única De enfrentar ele Até ele aparecer de novo Então vamos lá Vamos fazer alguns duelos aí Vamos lá O Andarilho O Andarilho O Andarilho Quase subindo de nível Vamos ver aqui Nossas recompensas Só ouro 5 missões concluídas Então bora ver aqui Se a gente já consegue subir de nível De fase na verdade É, usamos aqui Os 3 cards Vamos pegar 20 mil de ouro Muito bom Pegar as chaves Passamos de fase Maravilha Subimos de fase E agora Vai aparecer mais alguém Aqui no nosso portal Duelista lendário Desbloqueado Conectando-se A Mai Valentine Show de bola Essa é bem durona Então ela já está causando Caos ali Mas não o suficiente Lei de arpia Ataque É, ela é bem durona Pra quem assistiu o desenho Conhece Quando me disseram Que aqui estavam Os melhores duelistas Tive altas expectativas Que frustrante Tem alguém aí Que seja um duelista Ou que seja um desafio Pra mim É, com certeza Sou eu Mai Valentine Apareceu no portão Acesse o portão No mundo de duelo Para desafiar duelistas Lendários Vamos continuar Coletando a nossa recompensa A missão especial Aqui tem mais algumas coisas Missão da vida No ícone No ícone Então estamos na fase 10 Bom pessoal Hoje passamos de fase Tomamos uma surra aí do andarilho E nossa próxima luta Será contra a Mai Valentini Se você gostou do nosso conteúdo Inscreva-se Compartilhe aí com seus amigos Siga a gente aí Nas redes sociais Não esqueça de deixar aquele like Para fortalecer E até a próxima